Oi bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma parede geométrica, sabe aquela parede das blogueiras que fica coisa mais linda? Pois é, vamos fazer uma hoje, tem mais gente, com menos de 50 reais a gente vai fazer essa parede porque a tinta, eu usei uma tinta caseira que eu mesmo fiz e se você ainda não viu esse vídeo, volta um vídeo aí ó, porque lá eu tô ensinando fiz juntinho com vocês a tinta e deu super certo vou fazer ela em duas tonalidades, já vou dar uma dica pra vocês quando vocês forem fazer essa parede, vocês verifiquem se a parede está emassada com sucesso, tá? porque eu não percebi que a parede estava só no reboco, gente na hora que eu cheguei aqui e olhei assim, meu Deus, vou ter que passar massa corrida nessa parede foi uma luta, inclusive tô toda suja aqui, olha foi fácil não, viu? pois é, então agora chega de falação e vem comigo eu quero fazer uma parede que ela seja um triângulo, metade de uma cor e metade de outra então eu vou começar com uma fita, passando de lá até aqui embaixo eu usei essa fita aqui ó, fita creca o nome dela, se não me engano, olha fita branquinha aí com o auxílio da minha mãe, que eu nem ia conseguir colar isso tudo sozinha eu preguei lá em cima e até embaixo aí agora o que nós vamos precisar, vou pegar uma faquinha aqui, que eu vou usar toda a suja de massa corrida, tá? que o trabalho aqui, gente, foi difícil, tá? pra amassar e vou vir passando assim, olha pra ficar bem coladinha e eu tenho o melhor resultado na hora de fazer a fita agora pra gente também ter o melhor acabamento na hora de retirar a fita porque se a gente pintar do jeito que tá aqui, na hora que a gente tirar a gente provavelmente vai entrar debaixo dessa fita e não vai ficar uma linha fininha perfeita, sabe? então nós vamos voltar com a massa corrida porque eu não aguento mais olhar pra casa de massa corrida, gente sabe? deu um trabalho isso mas enfim, né? precisamos mas vamos fazer assim, ó eu vou pegar com o dedo mesmo e vou aplicando aqui, olha nessa divida da fita com a parede enquanto seca a massa ali em cima da fita eu vou começar pintando essa parte de baixo aqui, olha tô aqui com a tinta essa parte eu vou pintar de cinta então, bora pintar agora vamos começar a parte rosa e deixa eu lembrar vocês de uma coisa muito importante quando vocês forem pintar que eu tinha esquecido a linha aí depois começou a sujar e eu tive que colocar pegar essa fita aqui, olha e passar nas laterais porque senão na hora de pintar você acaba manchando a outra parede ali mesmo com a fita eu manchei então eu sou um pouquinho desastrada essa parede aqui eu vou começar já fazendo os cantinhos todos os cantinhos aí depois eu venho com a tinta e pinto bem já fiz toda a marcação agora vamos pôr a mão na massa ah, deixa eu falar um detalhe pra vocês essa tinta assim eu fiz ela um pouco mais grossa e já essa rosa eu fiz ela um pouco mais líquida essa daqui com duas mãos eu consegui pintar e agora vamos ver a rosa e depois eu falo pra vocês o que é melhor, tá bom? ai que lindo gente, tá muito lindo tô apaixonada olha só que gracinha vou falar muito não senão eu vou errar aqui, né? gente, eu tô apaixonada nessa parede você tem noção, olha só ficou melhor do que eu imaginava e olha só que legal que ficou com a marca aqui da fita creme se você não quiser você pode colocar a fita e pintar novamente pra tirar a marca assim ficou com alguns defeitos da pintora que não é experiente, tá? olha só, ficou com a marquinha aqui porque pintou a tinta rosa, amores então quando você for pintar em sua casa pinta a parte de cima primeiro, tá bom? mas é bem melhor olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aqui nos comentários o que você achou e que tipo de vídeo você gostaria de ver por aqui beijo calma aí, não tô indo embora não deixa o seu like me siga no Instagram bruma.meidazer e agora fica com algumas imagens da minha parede aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti